Lucas, estreando hoje, com uma vitória e com um gol, não poderia ser melhor, né? Cara, Deus é bom, né? Eu passei um bom tempo sem jogar, estava um ano e pouco sem jogar, senti um pouquinho no final do jogo, dei câimbra ali, mas eu me doei, né? Essa porta aberta que o Piauí abriu, né? Eu resolvi agarrar ela com muita força e trabalhar, e esse grupo é bom, a gente tem tudo a estar lá em cima, a gente não merece estar lá embaixo, eu acho que o time que a gente tem, a gente tem que estar lá em cima. Lucas, há 50 anos aqui, nesse mesmo estádio aqui, o Sima estava fazendo história, era tetracampeão com o Piauí com essa camisa, tem algum significado, tem um gosto especial, é diferente para você? Com certeza, né? Ele tem a carreira dele, eu já fui campeão pelo River pelo 4 de Julho, e vou tentar ser campeão pelo Piauí também, como ele foi, pelos grandes também, quero fazer minha história, sem depender dele, como eu nunca precisei, né? Ele sempre me dá apoio moral, mas quem vai fazer minha história sou eu, então eu sei o que eu tenho que fazer, trabalho todo dia para isso, e tem tudo para dar certo no Piauí. Ô Lucas, pelos resultados anteriores do Piauí Esporte Clube, qual foi a tônica do jogo hoje, para o Piauí ser tão superior ao 4 de Julho hoje em campo? Cara, a gente entrou com muita raça, né? A gente trabalhou, a gente sabia que esse jogo era muito importante para a gente alavancar nossa caminhada, então a gente não podia perder esse jogo. Então a gente treinou bastante durante a semana, e botamos só em prática o que a gente trabalhou. Dava para vencer por mais, cara, 3x1, mas teve uma chance...